Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Residente Biomédico. Então antes de assistir esse vídeo, eu peço para que você já se inscreva logo no canal, já deixe aquele like, tá bom? E ative o sininho para não perder as próximas atualizações aqui do canal em primeira mão para você, tá bom pessoal? Compartilhe nas redes sociais, isso ajuda o canal, deixe o seu comentário e esse conhecimento tem que ser divulgado para que todos saibam, não é mesmo? Então um grande abraço para vocês, fiquem com o nosso vídeo agora. Olá pessoal, então hoje nós estamos aqui para falar de mais uma questão de residência biomédica. A nossa questão de hoje, ela é embasada no conhecimento prévio de GRAM, não é isso? E nesse conhecimento prévio de GRAM, está falando um caso clínico, onde a gente reporta da seguinte maneira, questão de 2013 da IAU, Pernambuco, tá bom? No cotó de amputação de um paciente diabético, havia uma área com coloração roxa e outras partes necróticas. Podia se sentir a creputação até a patela e uma radiografia mostrou o gás no tecido mole. Um suado de tecido necrosado foi submetido a coloração de GRAM, mostrando bacilos GRAM positivos, assim como os bacilos GRAM negativos. Os bacilos GRAM positivos podem ser identificados como? Pessoal, então eu estou falando de bacilos GRAM positivos, de cara eu já elimino aqui o estreptopiógenes e o estafilococcus aureus, porque a gente sabe que a morfologia de GRAM deles é COC, GRAM positivo, então não tem nada a ver com bacilo, então aqui você vê a morfologia de COC, GRAM positivo, e aqui uma micrografia eletrônica 3D de COC, GRAM positivo, COC seria? Então eu já eliminaria a letra A e a letra D. Xeriche Koli é um bastonete GRAM negativo, tá bom? Então não entra aqui também no termo da questão, e ficaria entre AB e AE. AB é o actinomisis israeli e AE é o clostridium perfringis. Pessoal, o actinomisis e o clostridium são bacilos GRAM positivos, então os dois estariam pertinentes à questão, aí eu teria que ter um conhecimento prévio aí de algumas situações. Por exemplo, o actinomisis israeli, ele causa um processo fibrótico, tá bom? Granulomatoso, fibrótico, endurecido, diferente do que ele está relatando aqui, né? Que mostrou a produção de gás em tecidos moles e partes necróticas de coloração roxa. Então isso não tem nada a ver com o actinomisis israeli, né? Que causa um enduramento, tá bom? Granulomatoso, e acaba ali principalmente quando acomete tecido ósseo, provocando uma expansão desse tecido ósseo, como eu vou mostrar agora. Então no caso aqui o clostridium perfringis, ele tem uma característica, que é justamente causar, né? Esse processo necrótico com produção de gangrena gasosa. Então a gente fala aqui, né? Que teve uma radiografia que mostrou gás em tecido mole e pela coloração, então eu ficaria aí com a letra E, né? Clostridium perfringis. Então, pelas características da bactéria, ok? Agora vamos estudar um pouquinho sobre essa bactéria. É o actinomisis, tá bom? Eles podem fazer parte da flora normal, da boca e do trato urugenital. São associados com infecções oportunistas de origem endógena, tá bom? E a espécie mais importante clinicamente é o actinomisis relí, como nós vimos na questão, sendo geralmente isolada de infecções anaeróbias mistas e como agente de actinomicoses pélvicas, principalmente em amostras obtidas por pacientes que utilizam dispositivos intrauterinos, DIU. Tá bom? Então, uma outra informação aí que a gente tem é que tanto o actinomisis quanto o clostridium são bactérias anaeróbias, tá bom? No caso do actinomisis, é um anaeróbio facultativo, ok? É uma bactéria que não é um espurulador, né? Diferente do clostridium. Então, essas informações são o divisor de água de questões, né? Para quem vai prestar aí residência biomédica, para quem vai prestar aí concursos biomédicos, essa questão é justamente de residência biomédica e também já vi ela em concursos biomédicos, você tem que estar preparado para esse tipo de questão. Uma outra curiosidade do actinomisis é que o actinomicose, ela é caracterizada pela presença de granos de enxofre, né? Que isso dá toda a infecção. Uma outra informação importante, o que seria esses granos de enxofre? Já falei que os actinomisis são bacilos anaeróbicos gram-positivos não formadores de esporos, então, uma coloração de grano retirado de alguma cultura, você visualizaria desta forma, ok? Porém, em espécimes clínicos, você observaria dessa forma. Aqui é um actinomisis sem hemocultura, tá bom? Então, aqui é o ideado da hemácia e da hemocultura. E no caso da actinomicose, olha lá, ela provoca esse enduramento granulomatoso, né? Nesse caso aqui, veio através de uma lesão no tecido ósseo, muito provavelmente porque o actinomisis israeli, né? Entre outros actinomisis, alguns fazem parte da microbiota normal bucal, e quando não se observa com a higiene bucal adequada, você acaba tendo esse problema, né? É irreversível, né? Quando chega nessa situação. E os granos de enxofre é justamente isso. Quando a lesão supura, aqui já está bem sequinho, já foi tratado, porém não há reversão, como reverter o quadro clínio ósseo, né? Ele expansivo da actinomicose. Nesse caso aqui, esse grânulo de enxofre é característico, é quase que um diagnóstico. Na hora de limpar ali a lesão, quando nós vemos esses grânulos, que nós chamamos de actinomicetos, são grânulos de enxofre, tá bom? Que vem proveniente da lesão, diretamente da lesão. E aí fazemos o grão, observamos justamente a situação, mas se os grãos positivos, tá bom? E aí associando aí essa lesão com essa presença de aglomerado de enxofre, você praticamente já tem um diagnóstico muito próximo aí de actinomicose. Então isso serve pra gente, né? Porque o paciente vai colher no laboratório, né? Pra fazer uma cultura aí, a cultura seria de uma forma anaeróbica. A gente explica como é todo o processo no curso de imersão em microbiologia, ok? Mas aqui, nesse caso, pra você ficar sabendo, né? O paciente chegou ali com o processo granulamadoso, endurecido, fistulado, e quando você foi colher e limpar o local pra fazer a colher do material pra cultura, você encontrou esses grânulos de enxofre. Então acabamos de ir com o grão, apresentando bacilos grã-positivos, não exploradores, você acaba com a probabilidade muito grande de já fechar o diagnóstico aí. É óbvio que tem que ser feito aí numa cultura de identificação, mas isso já ajuda bastante o médico a raciocinar, tá bom? Então aqui, pra você acompanhar, aqui é uma radiografia, né? Do exudato expansivo. E aqui o que aconteceu com o osso da mandíbula, né? Ele acabou se expandindo devido a essa actinomicose, certo? E nesse caso aqui, quando você tem o bacilos grã-positivos aqui já no espécime clínico, tá bom? Lembrando ifas, né? Porém não são ifas. E a presença de grânulos de enxofre justamente nesse processo de lesão, você já praticamente tem uma grande probabilidade dessa actinomicose, né? E já conversando com o médico, você já tem esse processo. A cultura cresce em agar-sangue anaeróbico, tem uma diferença entre o agar-sangue e o agar-sangue anaeróbico. O agar-sangue anaeróbico, ele é enriquecido por alguns fatores e justamente cresce, justamente lembrando muito, essa poeirinha aqui em agar-sangue de forma anaeróbica, ok? Então, no caso do Plostridium perfringe, ele produz uma enorme quantidade de enzimas de invasão de exotoxinas, né? Que infectam feridas e levam a gangrena gasosa, que é o diferencial da questão que nós acabamos de comentar. Além de poder causar também infecções uterinas, tá bom? E aí no caso aqui, as hemolizinas e enzimas extracelulares, como proteases, lipases, colagenases e aluronidases, contribuem para o processo invasivo. Produzem ainda lecitinases, cardiotoxinas, fibrolizinas, DNAs e RNAs. Uma outra curiosidade é que essa bactéria também produz uma enterotoxina que é importante na causa de intoxicação alimentar. O caso mais clássico é o do Plostridium botulino, que leva ao botulismo. E, usualmente, o micro-organismo é encontrado em alimentos enlatados inadequadamente esterilizados, onde pode ser encontrado os endosporos da bactéria, ou seja, é um bacilo gram-positivo formador de esporos. A contaminação ocorre pela ingestão da célula vegetativa, depois de ingerido, o endosporo germina no intestino humano. Então, nesse caso aqui, por ser um bacilo anaeróbico gram-positivo formador de esporos, e aí você tem a típica gangrena gasosa, essa gangrena gasosa, levando a essa coloração arroxeada, como nós vimos na questão. É um tecido mole, necrótico, produzindo gás. Isso daqui está tudo necrótico. Quando a gente faz a sepsia desse local, nós temos um corte profundo, nós temos uma lesão profunda, a lesão anaeróbica causada por clostridium perfringis. Vários tipos de lesões para você ver o perfil. Geralmente, essas infecções são bastante fétidas, levando a essa gangrena gasosa. E característica roxa da lesão, como foi relatado, e a presença de gás, como foi relatado no fator de questão. E aí, a presença de vários bacilos gram-positivos, esporulados, ou formadores de esporos, que é uma outra característica do clostridium perfringis. Tá bom, pessoal? Então, olha só, aproximando um pouquinho mais esse gram, como você encontrar os bacilos gram-positivos, alguns polimorfos nucleares aqui. Eu gosto sempre de mostrar o espécime clínico, porque geralmente é polimorfo nuclear junto. Você vê ali uma reação imunológica em andamento. e como ele cresce em agressangue anaeróbico, basicamente imperceptível. Esse agressangue, né, esse crescimento, mas tem que ser feito da maneira correta, com o olhar clínico correto. Então, a diferença do agressangue anaeróbico para o agressangue comum é que o anaeróbico vem adicionado com caldo BHI, mais vitamina K1 e emina. Tá bom, pessoal? Então, fica aí uma diferença para você que não sabia que existe o agressangue anaeróbico. Tá bom? Também existe ele e é justamente para esse tipo de cultura que a gente utiliza, que é a cultura para anaeróbico. Não adianta usar o agressangue comum, tá bom? Você vai perder o crescimento de alguns micro-organismos, principalmente o clostridium, perfringes, como a gente viu agora, e o actinomis israelí. Ok? Gostaram dessa videoaula, pessoal? Então, deixe seu like, inscreva-se no canal, participe dos nossos grupos Biomedicina Elite, Biologia Elite, Farmácia Elite, ok? E não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, isso ajuda o canal a crescer e a compartilhar esse vídeo, porque afinal de contas, muitos precisam saber e não sabem, tá bom? Então, vem também para a live do Presidente Biomédico e venha fazer também parte das nossas comunidades. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri